Oi gente, tudo bem? Sou a doutora Samira Issa, trabalho com endodontia, sou ortodontista aqui em Boituva, no consultório do Antoquer. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre uma lesão que acomete muita gente, criança, idoso, gente da nossa faixa etária teve muito, que é a lesão de mancha branca nos dentes. Então, os dentinhos de leite da criança, eles são dentinhos normais, quando a criança troca, a dentição vem aquele dente cheio de manchinhas brancas, como se fossem umas nuvenzinhas. Então, assim, tem vários motivos, várias causas que acabam acometendo as pessoas em geral. Pode ser um trauma que a criança sofreu quando era pequena no dente de leite e a raizinha do dente de leite cutucou o germe desse dente permanente que estava lá dentro do osso ainda se formando e aí ele fica com esse defeitinho. Quando nasce, aí a gente acaba vendo, tá? Pode ser também regiões onde a água é muito floretada e aí a criança consome mais flúor através de, ingere, né, por pasta de dente, enfim, e acaba sobrecarregando aí durante a formação desses dentinhos permanentes, acaba sobrecarregando o organismo e manchando também. Pode também ser lesão de cárie. A cárie, antes dela cavitar, dela fazer o buraquinho e ficar preto, marrom, e dá todo aquele andamento que normalmente a gente vê no consultório, ela desmineraliza o dente e acaba fazendo uma manchinha branca também. E também pode ser um problema na formação do esmalte do dente, que chama hipoplasia, tá? Então, hipo de pouco, ele também dá esse defeito quando o dentinho nasce, ele já nasce aí com essa manchinha branca, tá? Várias, as calças são várias, a linha de tratamento difere aí um pouquinho, quando é hipoplasia, quando é lesão de mancha branca de nascença, ou por trauma mesmo, que já nasceu, ou por floretação excessiva, tem-se uma linha de tratamento pra fazer e que se pode optar. E quando é cárie, tem outro tipo de tratamento pra... outras maneiras de conduzir o tratamento, tá? O que que é importante? Se você tem, se te incomoda, você na vida adulta tem, te incomoda aí por questões estéticas, ou enfim... Procura o dentista, vai se informar, porque tem como resolver isso sim, tá? E se for criança, se tiver aí no seu filho, sobrinho, priminho, alguém, também vá, leve a criança ao dentista, porque ela não vai precisar ficar a vida inteira com essa mancha, como muita gente tem ficado, principalmente na nossa faixa etária, tá? O que que é importante é se informar por que que isso aconteceu. E dali conduzir o caso da melhor maneira, pra que se for um incômodo seja resolvido, ou se for uma lesão cariosa, também seja interceptado aí o processo de formação da cárie, tá? Muito obrigada! Fiquem sempre de olho no nosso canal. Eu tenho um canal no YouTube, pra quem não sabe, chama doutora Samira Issa Dentista. E sempre eu vou colocando dicas de saúde bucal lá, então fiquem de olho. Continue acompanhando nossas redes sociais. Tchau, tchau!